Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Português Fácil com Buranello. Cara, é o seguinte, se inscreve então no canal. Já, meu, já tá firme aí acompanhando alguns vídeos, não tava inscrito ainda? Ah, já sai soltando o dedo nesse like aí, já vai deixando seu comentário, porque eu tenho certeza que você vai amar o vídeo de hoje. Não precisa nem esperar pra depois pra dar o seu like. Dá o like agora, recomenda, copia o link, manda no WhatsApp pra galera, posta no seu Facebook, põe no Instagram, faz qualquer coisa. O assunto de hoje vai ser o quê? A diferença entre tirinha e história em quadrinhos. Isso é importante pra sua vida? Isso é importante pra sua vida. Prova de língua portuguesa no geral, e aí nosso foco aí no Enseja, são provas que pedem a interpretação de textos mistos. Bom, então hoje você vai conhecer um pouquinho, então, o que é a história em quadrinhos, o que é a tirinha. Bem, as duas têm algo em comum. As duas trabalham com a linguagem mista, que essencialmente é ter palavras e ter ilustrações. Mas já vou adiantar o seguinte, ó, existe história em quadrinhos e tirinhas sem parte escrita? Existe. Até eu, era uma pessoa que amava muito ler, lá no finalzinho do GB, só vinha uma historinha curtinha, eu falava assim, ah, vou ler essa aqui, porque não tem nada pra ler, na verdade, né, só tem desenho. Eu ia lá pra última página do GB. Então, existe sim história em quadrinhos e tirinha sem coisa escrita, tá? Mas, especialmente as que aparecem em provas, utilizam a linguagem mista. A parte escrita com a parte ilustrada. Nós vamos, então, agora às diferenças. Bem, a tirinha, ela vai ter de dois a três quadrinhos, beleza? Ah, e um quadrinho, professor? Isso é um assunto pra um outro vídeo. Grave essa informação, a tirinha tem dois ou três quadrinhos. Repetindo, a tirinha tem dois ou três quadrinhos. E a história em quadrinhos, professor? A história em quadrinhos é quando eu tenho quatro ou mais quadrinhos, beleza? E vale uma observação aqui. Na parte da literatura, na redação lá da Argentina, os caras consideram tirinha até quatro, beleza? Então, lá pra eles, história em quadrinhos é a partir de cinco só. Mas por que eu tô falando da Argentina? Porque tem muitos textos que aparecem pra gente, de alguns personagens, que são de autores lá da Argentina. Mas, isso vai influenciar na sua prova? Ai, meu Deus, vou responder errado? Não, esse tipo de pergunta não cai. Foi apenas um momento curiosidade. Atenção na tirinha, que vai aparecer aí na tela pra você. Veja, eu tenho dois espaços. Você tá vendo aí o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho. E eu tenho o personagem principal, o Chico Bento, conversando com o amigo dele. E o que é que eles estão conversando? Preste bem atenção. O amigo do Chico fala assim pra ele. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o Chico Bento sai e diz assim. O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Perceba só, o que é que gerou humor nessa tira? Essa pode ser uma pergunta, na verdade, de prova. Perceba que o que gerou humor foram os diferentes significados atribuídos pra cada personagem. O primeiro personagem, o amigo do Chico, quando ele fala Meu pai tem 800 cabeças de gado, ele entende que quando ele diz 800 cabeças, é uma expressão muito usada por quem cria o gado. E aí, para as pessoas que criam gado, dizer eu tenho tantas cabeças, significa que eu tenho tantos gados. É o mesmo significado. Porém, o Chico Bento aí, ele está representando uma criança e um personagem que não tem contato com esse mundo ali de criação de gado. E ele até fala assim. Ah, meu pai só tem um gado, mas pelo menos ele tá inteiro. Ou seja, qual é a diferença então do amigo do Chico Bento para o Chico Bento? A diferença é que o Chico Bento entendeu cabeças de gado no sentido literal. E o que é o sentido literal? É o sentido real de uma palavra. Então, para ele, cabeça de gado, meu filho, é só cabeça. Não é o resto do corpo. Beleza? Bom, agora vamos ver então uma história em quadrinhos. Então, história em quadrinhos é quando eu tenho a partir de quatro quadros. Atenção nessa história em quadrinhos que vai aparecer aí para você. Olha só, eu tenho um menininho chamado Calvin e ele tá conversando com o seu tigre, o Arodo. Aí o Calvin diz assim. Aí vem a menina nova. Daí ele começa a gritar. Que é o nome da menina. Isso é sua cara ou é um gambá preso em seu colar? Então, criança, né? Tá afim de azucrinar a menina. Aí ele continua gritando. Espera que você sofra um anorismo cerebral, sua esquisita. Aí o Arondo fala para ele. Ela é bonita, não é? Aí ele. Cai fora. Aí, interpretação de texto. O que é que a gente consegue entender olhando para o último quadrinho? Quando o Arondo fala, ela é bonita, não é? E o Calvin fala, cai fora. O que é que pode comprovar que o Calvin gosta da menina? O fato de ele falar, cai fora e se abaixar. Perceba que o que é que promove a compreensão textual? A junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Por quê? Se você olhasse apenas para o Calvin embaixado e esquecesse o resto da história, ia ter sentido de que ele tá gostando de alguém? Não. Se você olhasse só para o Calvin chorando, coloca só o Calvin chorando. Só o Calvin chorando. Ele ia falar assim, pô, o Calvin tá triste. Agora, quando eu olho para o Calvin chorando, mas eu percebo que antes ele tava atormentando, azucrinando a menina, e o amigo dele fala, ela é bonita, não é? E ele fala, cai fora e se abaixa, significa que ele, tipo, ah, meu, tipo assim, você percebeu que eu gosto dela? Então, nesse caso, para a compreensão de texto ser bem sucedida, eu precisaria olhar muito bem a parte escrita, que é a do cai fora e o restante do texto que já aconteceu, e precisaria ficar muito atento à parte visual, à parte da ilustração. Resumindo, então, para você, o que é tirinha e o que é quadrinhos? História em quadrinhos é quando eu tenho mais do que quatro espaços, mais do que quatro quadrinhos, e tirinha eu trabalho com dois ou três. E nesse vídeo você foi capaz de aprender um pouquinho mais sobre como interpretar melhor cada um desses textos. Se você gostou desse vídeo, por favor, senta o dedo no seu like, deixe o seu comentário aí, se você curtiu a sua interpretação, que eu vou trazer mais textos assim para a gente começar a conversar. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque com certeza aqui o português é fácil, realmente. Beijos e abraços, até o próximo vídeo, valeu, tchau, 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 tchau. Um, dois, três, já, o cliquezinho para você se inscrever. Olha a fotinha, olha a fotinha, ó. Mais uma, mais uma hoje, ó. Hoje eu estou aqui empolgado, ó. Tchau, tchau.